Olá meu amigo, minha amiga, você sabia que na presença de Deus tem muita alegria? Eu me lembro muito bem de uma experiência que passei ainda bem adolescente. Geralmente na adolescência temos dificuldades, questionamentos, erramos com facilidade, temos sentimentos de culpa, incompreensão dos nossos pais, eles não nos entendem e nós não os entendemos, não é verdade? Mas um certo dia fomos com alguns jovens e adolescentes no alto de uma montanha para conversar, orar, cantar, mas o que nós não esperávamos era que Deus iria se manifestar de uma forma tão forte. Enquanto louvávamos a Deus, com o meu violão começamos a glorificar e a chorar e acontecia algo extraordinário, nós começamos a pedir perdão pelos nossos pecados. Deus estava tão maravilhoso que ninguém queria ir mais embora. Quando cheguei em casa e me deitei, não consegui dormir, mas na verdade é que eu não queria que aquela alegria da presença da glória de Deus passasse. Então meu amigo e minha amiga, às vezes eu me pergunto, por que temer a presença de Deus? Se o próprio salmista diz que na presença do Senhor há abundância de alegria? Tu me farás conhecer a verdade da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Salmos 16, versículo 11. Quem não gostaria de estar em lugar onde há plenitude de alegria? Na verdade, amado, na presença de Deus o gozo é constante. Isto está comprovado pela sua palavra. Veja Salmos 21, versículo 6. Salmos 68, versículo 3. Então, na presença de Deus está o refrigério do Senhor. Portanto, receba este refrigério espiritual e seja feliz e muito feliz. Meu amigo e minha amiga, você está sentindo um vazio, sem vida, sem alegria? Eu te convido a orar comigo. Senhor, venha ao meu encontro com a tua presença, pois sem ela eu não posso mais viver. Venha ao meu encontro me trazendo paz e alegria, alegria que vem de ti, alegria que é diferente de qualquer outra. Que Deus te abençoe e muito obrigado por existir.